A Operação Echelon da Polícia Civil cumpriu hoje 17 mandados de prisão em penitenciárias do Oeste e do Noroeste Paulista. O maior número de mandados foi na Penitenciária 2 de Presidente Wenceslau, nove ao todo. Os trabalhos dessa investigação começaram na unidade após bilhetes serem encontrados na rede de esgoto. A polícia conseguiu identificar líderes e confirmou a existência da célula Sintonia de outros estados e países. Como os alvos já estão no sistema prisional, eles irão responder por mais um crime. Esses presos, de acordo com as investigações, fazem a coordenação de ações criminosas da facção que age dentro e fora dos presídios. A operação se estendeu a outros 13 estados do país. O grupo investigado é responsável por acirrar a disputa entre facções no país, elevando o número de assassinatos.